A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Estão abertas até 22 de dezembro as candidaturas ao Prémio de Excelência Jornalística European Press Prize, que visa prestigiar e incentivar o jornalismo de qualidade, independente e crítico. Os destinatários são jornalistas dos 47 países do Conselho da Europa e da Bielorrússia. As categorias a concurso são Prémio de Reportagem de Investigação, Prémio de Reportagem Distinguida, Prémio do Discurso Público, Prémio Inovação e Prémio Especial. A candidatura deve ser acompanhada de um resumo do projeto em língua inglesa, onde deve estar explicado o tema dos artigos. Os vencedores serão anunciados na cerimónia anual do prémio, que ocorre normalmente em maio ou junho de cada ano. Todos os nomeados serão convidados a participar na cerimónia e cada um dos prémios europeus de jornalismo têm um valor monetário de 10 mil euros. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891011.